Começo com o anel mágico, tá? Faço aqui meu anel mágico e aqui dentro dele a gente faz oito pontos. Então, eu tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Fiz aqui oito pontos, fecho aqui o círculo. E aqui na segunda carreira vamos fazer ela toda em aumentos, tá? Então, pra cada ponto da base vamos fazer aqui dois pontos. Então, eu tenho aqui, olha, um ponto, deixa eu só voltar esse pontinho. Então, eu vou aqui no primeiro pontinho, faço aqui um ponto, já coloco aqui o marcador. Vou aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto, tá? Então, é essa sequência que vamos seguir. Dois pontos pra cada pontinho aqui da base e vamos finalizar a carreira com 16 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 16 pontos, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira a gente vai fazer um ponto e um aumento, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um ponto. Vou aqui para o próximo e faço o aumento. Faço um, no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui vamos seguir. Um ponto, um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira aqui com 24 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 24 pontos, vamos para a próxima carreira. Aqui nessa carreira a gente vai fazer dois pontos e um aumento, tá? Tenho aqui o primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto. Tá? Então, tenho aqui dois pontos, vou para o próximo e faço o aumento. Faço um, no mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Então, é essa sequência que a gente vai seguir. Dois pontos, um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira aqui com 32 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com os 32 pontos, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira a gente vai começar aqui com 15 pontos, tá? Então, vamos fazer 15 pontos, um para cada ponto da base. Então, eu tenho aqui, olha, meu primeiro ponto e a chuva caindo. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze. E aqui no 15 eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha. E agora, eu vou fechar esse pontinho aqui com a cor branca, tá? Então, fecho aqui, olha, com o meu fio na cor branca. Deixo aqui, olha, esse em espera. E agora, eu vou fazer aqui dois pontinhos com a cor branca, tá? Então, eu insiro a agulha, pego a laçada e faço aqui um ponto. Vou no próximo, insiro a agulha, pego a laçadinha, fico com ela na agulha. E agora, eu vou voltar a trabalhar aqui com o meu fio na cor marrom. Então, fecho aqui, olha, tá? Então, eu fiz aqui dois pontinhos com a cor branca e agora eu sigo com um ponto pra cada pontinho aqui da base. Sigo aqui com ponto baixo, sobre ponto baixo, aqui até o final. Aqui, meninas, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, a gente vai começar aqui com 14 pontos, tá? Um pra cada ponto da base. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E aqui no 14, eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela na agulha e agora eu vou fechar aqui com a cor branca. Tá? Fecho aqui. Puxo os fios aqui pra ajustar. E agora, a gente vai trabalhar aqui quatro pontos com a cor branca, tá? Então, eu vou aqui no próximo, ó. Faço aqui um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três. E aqui no quarto pontinho, estiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha e agora eu vou voltar a trabalhar aqui com o fio na cor marrom. Ó, fecho aqui. E agora, a gente segue aqui com um ponto pra cada pontinho da base, tá? Vamos seguir aqui com ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final da carreira. Finalizei aqui, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, a gente vai começar aqui com treze pontos. Tá? Então, eu tenho aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Doze... Doze... E agora, eu vou fazer aqui seis pontos com a cor branca. Tenho aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E aqui no quinto pontinho, estiro a agulha, pego a laçadinha e vou voltar a trabalhar aqui com o fio na cor marrom. Tá? E agora, eu sigo com um ponto pra cada pontinho da base, tá? Vou seguir aqui com ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o finalzinho da carreira. Vou fazer e já volto. Aqui, meninas, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai começar com doze pontos, tá? Um pra cada ponto da base. Tenho aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Nove... E aqui no doze, eu insiro a agulha, pego a laçada e agora eu fecho esse ponto aqui já com a cor branca. Tá? E agora, a gente vai trabalhar oito pontos aqui com a cor branca. Então, aqui no próximo, faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui o oitavo, eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha e fecho esse pontinho aqui com a cor marrom. Tá? E agora, sigo aqui com um ponto pra cada pontinho restante da base. Tá? Sigo aqui com ponto baixo, sobre ponto baixo até o finalzinho da carreira. Aqui, menina, nós finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, a gente vai começar aqui com onze pontos, tá? Um pra cada ponto da base. Então, eu tenho aqui um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... E aqui, olha, no onze, eu insiro a agulha, pego a laçadinha, fico com ela na agulha... E agora, eu fecho esse pontinho aqui com a cor branca. Tá? E agora, nós vamos trabalhar dez pontinhos aqui com a cor branca. Então, eu vou aqui, ó, faço um ponto. Tenho aqui, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove... E aqui no décimo, insiro a agulha, pego a laçadinha, fico aqui com ela na agulha... E fecho aqui com a cor marrom. Puxo aqui sempre pra deixar frouxinho aqui pra dentro, tá? E agora, eu vou seguir com um ponto pra cada pontinho restante da base, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Aqui, meninas, vem trabalhando um ponto em cada pontinho. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, faltando aqui o último pontinho, tá? Então, eu insiro a agulha aqui no último pontinho, pego a laçadinha, fico aqui com ela na agulha... E agora, eu vou trocar aqui para a cor branca, tá? Ó, vou fechar esse último pontinho aqui com a minha cor branca. Lembrando de deixar bem frouxinho aí pra dentro, ó. Tá? Deixa bem frouxinho aqui. E agora, nós vamos trabalhar somente com a cor branca. Tá? Agora, nós vamos fazer aqui três carreirinhas retas com a cor branca, tá? Então, eu vou aqui, olha. Faço um ponto. Já coloco aqui o marcador. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais duas, tá? Então, vamos fazer três carreiras retas. Bom, eu vou fazer aqui essas três carreirinhas e já volto. Aqui, meninas, finalizei as três carreirinhas retas aqui com a cor branca. Vamos, então, para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer aqui dois pontos e uma diminuição, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. Tá? Então, eu pego a alcinha da frente desse primeiro ponto, vou aqui no próximo, pego a alcinha da frente, olha, eu tenho aqui duas alcinhas, laço, passo aqui por dentro e faço ponto baixo. Tá? Então, é essa sequência que a gente vai seguir aqui nessa carreira. Dois pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com 24 pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Nessa carreira, eu vou começar aqui com um ponto. Tá? Então, eu tenho aqui um ponto, coloco o marcador. E agora, eu vou fazer aqui uma diminuição. A alcinha da frente do primeiro, a alcinha da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro e faço ponto baixo, tá? Então, eu fiz aqui um ponto, uma diminuição. E agora, nós vamos trabalhar aqui dois pontos e uma diminuição por cinco vezes, tá? Então, eu vou aqui, olha, faço um ponto, vou no próximo, faço um ponto, tá? Então, eu fiz aqui dois pontos e agora eu faço uma diminuição. Alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo, laço, faço aqui um ponto baixo, tá? Então, eu vou repetir essa sequência. De dois pontos, uma diminuição aqui por mais quatro vezes, tá? Aqui, olha, faço um, dois pontos, uma diminuição. Tem uma vez. Um, dois, uma diminuição. Vamos repetir aqui por mais duas vezes, tá? Então, eu tenho aqui, olha, um ponto, dois, uma diminuição. Um, dois. E aqui, a diminuição, tá? Então, a gente veio trabalhando aqui dois pontos, a gente veio trabalhando dois pontos e uma diminuição por cinco vezes, tá? E ficou aqui um pontinho, onde a gente faz apenas um ponto, tá? E a gente finaliza essa carreirinha aqui com dezoito pontos, tá? Agora, eu tiro aqui o marcador. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo e vou cortar o fio, deixando um pedaço grande o suficiente para a costura. E aqui, olha, a cabeça está finalizada. Agora, a gente vai colocar aqui os olhinhos e o focinho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui a posição que deve ficar aí, tá? Eu já marquei aqui onde eu quero que fique os olhinhos e o focinho. Então, para os olhinhos, a gente vai contar daqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, olha, entre a carreira nove e a carreira dez, a gente vai colocar o olhinho bem no finalzinho aqui, olha, do pontinho. Bem no último pontinho aqui da cor branca, tá? Aqui do um lado e do outro. Bem no último pontinho aqui da carreira nove, tá? Aqui na... Esse último pontinho branco, a gente vai colocar o olhinho. E para o olhinho, eu vou usar esse olhinho aqui, olha. Tá, olha, de onze milímetros. Vou usar esse olhinho aqui metalizado que vocês encontram lá no site da Leila, tá? Aqui, olha, onze milímetros. Então, são olhinhos assim, olha, metalizado, bem expressivo, ó, tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar aí no site da Leila que vocês encontram. O link tá aí na descrição do vídeo. Aí, eu coloco aqui o olhinho do um lado e do outro, tá? E aqui para o focinho, olha, a gente vai descer a partir aqui da carreirinha branca, tá? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, olha, entre a carreira sete e a carreira oito, aqui na parte branca, tá? Então, conta uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Entre a carreira sete e a carreira oito, centralizando aqui, olha, vem centralizando aqui até embaixo, tá? Ó, centraliza aqui entre os olhinhos. E aí, para o focinho, eu vou usar esse daqui, olha. Olha, são focinhos, são força para cachorro, ó, tá? Não sei se tá aparecendo aí para vocês. Deixa eu chegar bem pertinho aqui, aqui, ó. Tá? Então, a força para cachorro, tamanho M, tá? Eu vou usar esse tonzinho aqui de caramelo, tá, ó. Um tonzinho de caramelo, mas lá no site tem de várias cores, tá? Eu vou colocar aqui. Então, a gente centraliza aqui o focinho entre os olhinhos, deixando aqui, olha, a mesma distância de um olhinho e do outro. Arruma tudinho aqui. E aí, é só colocar as travas e encher a cabeça. Agora, a gente vai fazer aqui a orelhinha, tá? Então, eu começo com o meu anel mágico. Ó, tenho aqui o anel mágico e aqui dentro dele a gente faz sete pontos. Tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz aqui sete pontos, fecho o círculo. E aqui na segunda carreira, a gente vai trabalhar dois pontos para cada ponto da base, tá? Então, vamos fazer dois pontos. Trabalhar essa carreira aqui toda em aumentos. Dois pontos em cada pontinho. Tenho aqui um, vou nesse mesmo espaço e faço mais um ponto, tá? Então, essa sequência aqui vamos seguir. Dois pontos em cada pontinho aqui da base e vamos finalizar a carreira com 14 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os 14 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui três carreiras retas, tá? Três carreiras com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto e assim a gente vai fazer essa carreira e mais duas, tá? Então, vamos fazer aqui três carreirinhas retas. Vou fazer aqui as minhas três carreiras e já volto. Aqui, meninas, finalizei as três carreiras retas, vamos para a próxima carreira. Nessa carreira, a gente vai fazer cinco pontos e uma diminuição. Tá? Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Fez aqui cinco pontos e agora a gente faz uma diminuição. Pego a alça da frente desse primeiro, a alça da frente aqui do segundo, passo o fio por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, é essa sequência que a gente vai seguir. Vou fazer aqui cinco pontos, uma diminuição. Repete aqui mais uma vez e vamos finalizar a carreira com 12 pontos. Finalizei a carreira aqui com os 12 pontos, agora nós vamos trabalhar aqui duas carreiras retas. Tá? Duas carreiras com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o primeiro ponto, vou no próximo, faço um ponto. E assim eu vou trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Então, vou fazer e já volto. Aqui, meninas, finalizei as duas carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer dois pontos e uma diminuição, tá? Então, tenho aqui o primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto. E agora a gente vai fazer uma diminuição. Pego a alça da frente desse primeiro ponto, vou no próximo, pego a alça da frente, laço. Passo aqui por dentro e faço ponto baixo, tá? Então, essa sequência que a gente vai seguir nessa carreira. Torres pontos, uma diminuição. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com nove pontos. Finalizei a carreira com os nove pontos, vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai fazer um ponto pra cada pontinho da base, tá? Vamos trabalhar aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui um. Vou no próximo, faço ponto. No próximo ponto, e assim eu vou até o final da carreira, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha, finalizei a carreira, agora eu tiro o marcador. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Acorto aqui o fio, deixando um pedaço pra costura. E aqui, olha, a orelhinha está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui o rabinho, tá? Começo aqui pelo anel mágico. E aqui dentro dele a gente faz quatro pontos. Tenho aqui, olha, um. Um, dois, três e quatro. Tenho aqui meus quatro pontos, fecho aqui o círculo, mas não aperta muito. Pra não ficar difícil aqui a segunda carreirinha. E aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento, tá? Então, tenho aqui, olha, tenho aqui um ponto, coloco aqui um marcador, vou no próximo pontinho e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. Vamos repetir essa sequência aqui mais uma vez, tá? Jogo o trabalho aqui pro lado direito. Vou no próximo ponto, faço um ponto. Vou aqui para o último pontinho e faço o aumento. Faço aqui um, no mesmo espaço, mais um ponto, tá? E agora nós vamos seguir aqui, olha, com um ponto pra cada ponto da base, tá? Então, vou aqui, olha, faço um ponto. Tá? Vou no próximo, faço um ponto. E assim eu vou seguir aqui até o final. Ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, meninas, vem trabalhando aqui, olha, um ponto em cada ponto da base. Já tô aqui no finalzinho, faltando o último pontinho, tá? Vou fazer esse último pontinho aqui junto com vocês, que é pra gente fazer a troca de cor. Tá? Então, eu insiro aqui a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha e agora eu vou fechar esse pontinho aqui já com a cor marrom. Fechei aqui e agora a gente vai trabalhar aqui um ponto em cada ponto da base, tá? Já com aqui a cor marrom. Então, vou aqui, olha, faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto e assim eu vou até o final da carreira, tá? Ponto baixo aqui, ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final. Vou fazer e já volto. Aqui, meninas, finalizei a carreira. Vamos, então, para a próxima carreirinha. Nessa carreira, a gente vai começar aqui com um aumento, tá? Vou aqui, olha, no primeiro pontinho, faço um ponto, coloco aqui o marcador. Vou aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto. Tá? Então, eu fiz aqui um aumento. E agora, a gente vai seguir com um ponto pra cada ponto da base, tá? Vamos seguir aqui com ponto baixo sobre ponto baixo até o final. E a gente vai finalizar essa carreira com sete pontos. Aqui, meninas, finalizei a carreira com sete pontos. Agora, nós vamos trabalhar três carreiras retas, tá? Três carreiras com apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou fazer essa carreira e mais duas, tá? Vamos fazer três carreirinhas retas. Vou fazer aqui e já volto. Aqui, meninas, finalizei as três carreirinhas retas. Agora, eu tiro aqui... O marcador. Vou aqui no próximo ponto. E faço um ponto baixíssimo. Corto o fio, deixando um pedaço pra fazer a costura. E aqui, olha, o rabinho está finalizado. Agora, a gente vai aqui para a montagem, tá? Eu já, olha, já coloquei aqui os alfinetes. A gente vai começar a montar aqui a cabeça com o corpinho. Já abordei também aqui os detalhes do olhinho, tá? Essa parte eu não vou mostrar aqui no vídeo, porque eu já ensinei no vídeo do gatinho, tá? Então, pra quem ainda não viu, é só dar uma olhadinha lá no vídeo do gatinho, que eu mostro como que faz essa parte aqui da pauta, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a agulha. Coloquei aqui a agulha. E agora, a gente vai costurar normalmente, tá? Como eu sempre mostro aqui nos vídeos. Tô aqui com o fio da cabeça, tá? Ó, venho aqui no corpinho, pego aqui um pontinho, puxa. Agora, venho aqui na cabeça, pego aqui o próximo pontinho da cabeça, ó. Tá? Puxa. Aperta. Volto aqui para o corpinho, pego aqui o próximo pontinho, ó. Tá? E é dessa forma que a gente vai seguir aqui a costura, tá? Pego aqui um pontinho da cabeça com um pontinho do corpinho. Ó, venho aqui novamente na cabeça, pego aqui o pontinho. E assim, eu vou seguir aqui costurando por toda a volta, tá? Então, vou fazer aqui essa costura e já volto para mostrar. Aqui, meninas, já costurei aqui a cabeça com o corpinho, ó. Ficou assim, tá? Agora, a gente vai costurar aqui a orelhinha, tá? Então, para costurar a orelhinha, olha, a gente vai contar daqui uma, duas, três. E aqui na quarta carreirinha, a gente vai costurar aqui a orelhinha, tá? Já coloquei aqui os alfinetes. E olha, a gente vai começar a costurar primeiro essa parte aqui de cima. E depois, costura a parte de baixo, tá? Então, eu vou aqui, olha, conto uma, duas, três. Aqui na quarta carreirinha, eu começo a costurar aqui a orelhinha. Então, eu insiro aqui a agulha, ó. Saio aqui no pontinho da frente. Aperta. Venho aqui para a orelhinha, olha, pego aqui o pontinho. Tá? Somente dessa parte aqui de cima, ó. Tá? Pego aqui o pontinho. Esse pontinho aqui do cantinho. Puxa. Volto aqui no ponto da cabeça, ó. Aperta. Venho aqui para a orelha, ó. Pego somente o pontinho aqui de cima, tá vendo? Ó. Puxa. Volto aqui na cabeça, saio no pontinho da frente. Ó. Tá? Aperta. Venho novamente aqui para a orelha, olha, pego o próximo ponto. Ó. Tá? Puxa. Volto aqui para a cabeça. Saio no pontinho da frente. Ó. Tá? Então, essa costura aqui é bem simples, eu sempre mostro aqui nos vídeos. Então, é uma costura bem simples, eu já posso tirar aqui esse alfinete. Olha, eu vou ver aqui no pontinho, aqui no cantinho da parte de cima, tá? Ó. Pego só o pontinho aqui do canto, ó. Aperta, volto aqui para a cabeça. Saio no pontinho da frente. Ó. Tá? Então, essa parte aqui de cima, olha, já está costuradinha. Agora, a gente vai costurar aqui a parte de baixo da mesma forma que a gente costurou aqui em cima. Tá? Ó. Então, eu tô aqui com a agulha, insiro ela aqui na cabeça e vou descer aqui para a carreirinha de baixo, ó. Ó. Desço aqui para a carreirinha de baixo e agora eu vou começar a costurar aqui, olha, essa parte de baixo da orelha. Tá? Então, aqui a costura é bem simples, ó. Volto aqui para a cabeça. Então, eu vou seguir costurando aqui. Vou costurar outra orelhinha e já volto aqui para mostrar. E aqui está, meninas. Olha, o nosso cachorrinho já finalizado. Ah, olha, já costurei aqui as orelhinhas do jeito que eu mostrei aí para vocês. Aproveitei e já costurei aqui as outras partes, tá? Não vou mostrar aqui no vídeo porque é bem simples, bem fácil de fazer, tá? Então, os bracinhos vocês vão costurar aí na lateral do corpinho, olha. Aqui conta para costurar as perninhas, vocês vão contar daqui, olha. Uma, duas, na terceira carreirinha para aqui a perninha, tá vendo? Aqui o rabinho, conta uma, duas, três. Na quarta carreirinha, começa a costurar aqui o rabinho, olha. Bem fácil essa costura, tá? Provei de não ficar tão longo, eu já adiantei essa parte, olha. Ficou muito fofinho aqui o nosso cachorrinho. Olha só que lindo. Aí, eu já coloquei aqui também a argola com o mosquetão. Ah, olha, ficou muito, muito fofinho. Então, foi essa nossa aulinha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aí o joinha para mim, tá? Compartilha o vídeo aí nas redes sociais, que é para ajudar aqui o canal. Um beijão a todas, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!